Feito isso, nós temos que cortar agora os fios no tamanho da escala para fazer a parte das árvores. Se corta em tamanho semelhante, existem algumas árvores, se ficar um pouco maior não tem problema uma que a outra, porque tem árvore maior que a outra, nem todas as árvores são do mesmo tamanho. Mas em geral, a gente vai procurar observar os tamanhos.